Não dá, mas depois só faz um pouco da terra aqui. Aí tem que rachar o balde, né? Deixa eu tirar mais essa terra aqui. Deixa eu tirar mais essa terra aqui. Para aí, para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí. Deixa eu tirar mais essa terra aqui. Isso, né? Vou lá, vou lá, vou lá. Puxa aí. Mãe achou que era fácil. Achou que era fácil ir lá no Instagram. Agora, deixa eu tirar mais essa terra aqui, né? Agora, deixa eu tirar mais essa terra aqui. Vou dar mais sustentabilidade. Desde esse jeito. Tem muita lima ainda. Tem muita lima ainda.